E toca a mim, e toca a mim E nem mais um passo darei, nada farei sem ti E toca a mim, e toca a mim E nem mais um passo darei, nada farei sem ti Sem renovo na casa, vem, sem renovo na casa, vem Sem renovo, vem, sem renovo na casa, vem Sem renovo na casa, vem, sem renovo na casa, vem o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo.